Agora sim você vai trocar de carro e é aqui na Servopa da Avenida das Torres. Olha só, tem carros impecáveis no estoque com preço especial, preço diferenciado pra você cliente ator. Presta atenção no que o Moisés separou pra você essa semana. Vamos começar vendendo esse aqui ó, de excelente custo-benefício, é o Gol. Este Gol é 2012. Ok, power? Este carro ele é completo, um power com rádio, controle de som no volante, carro fantástico. Ok, quanto? 32.900 é um preço legal nesse carro, não é? É isso aí, financeira do jeito que você quiser. Ah é, vai melhorar? Cliente up tour, vai melhorar. 31.900 esse carro aqui. Olha que descontão leva pra sua garagem. Agora você que prefere o Ideia, tem aqui também ó, 2010. Ideia 1.4 2010 de 32.900 por 31.900 esse carro é seu, com o Rob de Galev completão. Sempre um super desconto. Finaliza com o Peugeot. Peugeot, duas portas, um carro muito legal. Final 2009 de 24,5 por 23,5. Você leva ele completinho pra sua casa. Ok. Documentado já no seu nome, sem custo nenhum. Ok, que preço bom. Então aproveita tudo isso aqui na Avenida das Torres. Número 4160. E o telefone pra mais informações, Luiz S? 3868020. É Servopa, corra pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.